A relação com o trabalho está sempre presente, tanto na construção da saúde mental como na gênese da doença. Ou para dizê-lo de outra maneira ainda, a relação com o trabalho nunca é neutra no que se refere à saúde mental. Se o trabalho pode gerar o pior, ele também pode gerar o melhor. Graças ao trabalho, muitos seres humanos têm oportunidade de desenvolver sua identidade e fortalecer a sua saúde mental. Inversamente, aqueles que são privados de trabalho por causa do desemprego são privados do direito de dar uma contribuição à empresa, à sociedade e até mesmo à cultura. Essa é uma fala do psiquiatra, psicanalista Christophe de Jours, no livro Psicodinâmica do Trabalho, Casos Clínicos, de 2017. Oi, como você tá? Eu sou Carol Milters, escritora, fundadora do grupo de acolhimento do Burnout Tados Anônimos, autora dos livros Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que Preciso, promotora de saúde mental e neurodiversidade no trabalho. Esse é o Recomeçar, onde eu trago um ponto de recomeço que pode te ajudar a trazer mais bem-estar no trabalho e fora dele. A cada duas segundas-feiras, para você recomeçar a semana com o coração no lugar certo, você encontra aqui um espaço sensível de reflexões, perguntas e respostas sobre a síndrome de burnout, saúde mental no trabalho, orcarrolismo e escrita. Além da série, temos uma recém-inaugurada comunidade online, também chamada Recomeçar, onde promovemos conexões entre profissionais de todos os cantos do Brasil e do mundo, para apoio, aprendizado e fortalecimento mútuo. No episódio de hoje, a reflexão é, como pode o trabalho tanto ser promotor de saúde como de doença. Será que o mesmo trabalho que adoece pode também curar? E para falar disso, eu trouxe reforço dos bons. Você vai ouvir a minha querida doutora Luciana Barucchi, do projeto Assédio.net, médica, advogada, pioneira em fiscalização de assédio no trabalho e referência indiscutível no assunto. E a doutora Alda Caroline, doutora em psicologia, consultora de saúde e segurança no trabalho. Pegue a sua bebidinha, aconchegue os nossos ouvidos, o corpo e o coração, que nós já vamos recomeçar. Vamos lá? O trabalho pode nos adoecer, mas ele também pode nos curar. Eu fico imaginando a imagem de uma gangorra ou de um velocímetro, sabe? Algo que tenha esses dois extremos e que exista sempre esse pêndulo, essa noção de que vai para um extremo, vai para o outro. Talvez um velocímetro seja uma imagem interessante também da gente pensar em que, de um lado, existe o adoecimento, o sofrimento e que, de outro lado, existe a saúde, o bem-estar. Para começo de conversa, eu acho que, às vezes, a gente nem se dá conta que o trabalho pode estar atuando na nossa vida de uma forma muito significativa em cada um desses pontos. Existe um exercício que é bem conhecido hoje, eu acho que é a roda da vida, em que você coloca diversas áreas da sua vida, tem relacionamentos amorosos, família, dinheiro, hobbies, saúde, trabalho, contribuição social, não sei se tem mais alguma outra área. E aí você vai pintando e preenchendo o quanto você se sente realizado em cada uma dessas áreas. E é importante que a gente tenha essa visão dessas diferentes áreas da nossa vida, né? E que, às vezes, existem áreas realmente da nossa vida, porções da nossa vida, relacionamentos e situações que podem estar tanto nos causando muito bem-estar como nos causando sofrimento. E o trabalho não é diferente. E fica difícil, às vezes, da gente separar as coisas porque elas não são tão separadinhas com linhas tão bem desenhadinhas. Mas para fins de investigação, de observação, linguagem, de linguagem, eu acho que é importante que a gente consiga ter essa demarcação, às vezes. E aí a gente olhar para a nossa relação com o trabalho como esse lugar onde a gente passa tanto tempo da nossa vida, onde a gente se dedica tanto, onde a gente culturalmente colocou tanto valor, tanto sentido, já é um passo fundamental, eu acho, para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal e principalmente para quem já passou pelo burnout, para quem está passando pelo burnout, a gente primeiro dá espaço atrás e entender, sim, existe esse espectro, existe essa gangorra em que em algum momento o trabalho, ele pode nos causar um adoecimento. Porque quando eu tive o burnout, eu nem sabia que o trabalho podia ser uma causa de doença. Para mim, as doenças, elas se manifestavam como uma coisa espontânea e não existia uma causa. E eu era tão devota ao trabalho, tão religiosamente obcecada pela moral de ser uma pessoa trabalhadora, ética de trabalho, que eu não conseguia nem imaginar que isso pudesse ser possível. E eu acho que tem muita gente que até hoje nega isso, até hoje nega que o seu próprio trabalho possa lhe trazer sofrimento, possa lhe trazer dor, possa lhe trazer desconforto, possa lhe trazer prejuízo de verdade, né? Porque eu acho que às vezes a gente não quer se deparar com o que isso pode querer dizer. E na minha experiência pessoal, eu observo que eu tive muita dificuldade para primeiro aceitar que o trabalho podia medecer. E eu acho que depois eu tive um processo igualmente difícil de chegar do outro lado e entender que o trabalho também podia curar. Entender que o trabalho também podia ser uma fonte de bem-estar. Porque daí a gente começa a observar tudo que tem de errado no trabalho e começa a querer evitar tudo isso. E começa a também, de uma certa forma, vilanizar o trabalho e colocar ele como a fonte de todos os nossos problemas de saúde, de relacionamento, de tudo. E a coisa não tá em nenhum dos extremos. Assim como não existe um lugar perfeito, uma profissão perfeita, uma relação perfeita com o trabalho, que eu te diga assim, se você fizer tal coisa, se você seguir essa fórmula, você vai chegar no potinho de ouro do outro lado do arco-íris e aí sim você vai ter chegado no tempo, o nirvana da relação com o trabalho e você só vai ter realização, prosperidade e tudo de bom. Não existe isso. Existe um dia e outro dia e outro dia e outro dia. É um cuidado contínuo, é um recomeço contínuo. Todos os dias, por isso, de novo né, o tema aqui tão relevante porque é sempre, 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 hora de recomeçar. A gente sempre pode mudar o nosso olhar em relação a como a gente se relaciona com o trabalho de diversas formas. Tanto mudar a opinião que a gente tinha em relação a algo que para a gente estava muito garantido, adquirir uma perspectiva nova. Então olhar para isso e parar e refletir em que lugar dessa gangorra, desse espectro que você está nesse momento, no aqui e agora. Em que lugares que você já esteve, em que momentos da sua carreira, do seu trabalho, você já esteve nesse extremo de muito bem-estar, de muita satisfação, de muita realização? O que estava ali por trás? Quais eram as circunstâncias? Quais foram os fatores que contribuíram para que você estivesse nesse nível de bem-estar que você teve? E a mesma coisa do outro extremo. Em que momento que você teve muito sofrimento e o que favoreceu, o que te levou a isso? Esse é um mapa que pode te ajudar a, daqui para frente, entender e identificar. Olha, se eu for para cá, eu sei para que lado da gangorra eu vou pender. Se eu for para lá, eu sei para que lado da gangorra eu posso pender. E se eu me pegar errante, amanhã eu posso começar de novo. E é importante também a gente lembrar que ninguém está imune de adoecer no trabalho. trabalho, até mesmo as pessoas que trabalham com saúde mental e que estudam a relação com o trabalho, que estudam burnout, que estudam isso tudo. Eu, que trabalho com isso em termos de comunicação, de educação e de promoção, como também profissionais que estão no acolhimento, que estão na linha de frente, são pessoas que não estão imunes a isso e que também precisam prestar atenção nisso e que não é uma fraqueza individual se se verem nesse momento de adoecimento, adoecimento, até porque existem fatores externos também. Não é só como a gente interpreta e olha a realidade. É como a realidade se coloca também, quais as situações e quais os fatores de risco que podem estar acontecendo aí também. E ao mesmo tempo que não existe como estar imune ao adoecimento, também eu acho que não existe uma situação em que a gente não tenha nenhuma possibilidade de cura. Eu acho que isso também é um ponto importante da gente pensar que sempre pode existir algum potencial de cura em algum ambiente para ti. Não estou dizendo que isso queira significar que você precisa estar em um ambiente tóxico. Nunca, jamais. Mas que relação, que vínculo nesse ambiente, nessa situação que você está vivendo aqui e agora, pode estar trazendo cura até para que você possa buscar algo que seja melhor para você. E lembrar também que quando a gente fala de cura, cura, não estamos falando de uma linha de chegada. A gente está falando de um processo contínuo, né, em que a gente vai como que passando de fase e a cada vez que a gente passa de fase a gente tem um outro chefão que a gente tem que combater e depois a gente passa de fase e depois tem um outro chefão. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. E para que a gente possa entender o que a gente precisa curar na gente, a gente primeiro precisa saber onde dói. E aí, para isso, é muita autoconsciência que, de novo, é um processo contínuo. A autoconsciência que eu desenvolvi quando eu burnoutei há 10, 5, 6 anos atrás, é diferente da autoconsciência que eu preciso ter hoje. Ela me serve muito, a autoconsciência do meu passado, mas ela não me serve completamente. Eu preciso continuar tendo momentos de me escutar e de perceber as sensações do meu corpo, de perceber o que que me expande, o que que me contrai, o que que me tensiona, quais são as situações em que eu me sinto bem, quais são as situações em que eu me sinto me desenvolvendo, em que eu me sinto realizada e quais as situações em que eu me sinto tensa, em que eu me sinto desvalorizada, em que eu me sinto ameaçada, para que daí eu possa ter alguma avaliação em relação a isso. Eu vou falar o mais brevemente possível, considerando que é muito difícil eu falar brevemente, sobre um estudo que eu acho muito importante de compartilhar sempre que possível. Eu vou mostrar aqui um livro que é o The Burnout Challenge, que foi escrito pela Cristina Maslach e pelo Michael Leiter. A gente já teve o Michael Leiter numa edição da Semana de Conscientização do Burnout e a Cristina Maslach nada mais é do que provavelmente a maior estudiosa sobre burnout, principalmente burnout em relação com o trabalho, hoje foi a partir dela que a OMS desenvolveu o critério clínico de burnout, que está no CID novo, polêmico CID novo, que está em vigor desde 2022. E a Cristina Maslach estuda esse assunto, estuda o burnout no ambiente de trabalho há mais de 40 anos, eu acredito, se eu não me engano, desde os anos 80, então mais de 40 anos, então imagine que alguém já se debruçou bastante, já publicou muita coisa a respeito. Ela chegou numa metodologia que consegue prever, de um lado, se uma equipe vai estar altamente engajada no seu ambiente de trabalho e, de outro lado, se uma equipe vai ter alta chance e alto risco de burnout. Então, ela conseguiu chegar nos fatores de risco que podem pesar essa balança e pesar esse pêndulo que eu falei antes, essa gangorra, para um lado e para o outro. Então, eu acho importante trazer para você também algo um pouco mais prático do que essa grande teorização que eu falei um pouco antes. Eu tenho um teste que é baseado no teste que ela disponibiliza e aí eu criei duas outras dimensões que eu vou falar um pouquinho depois, mas eu criei um teste que está em carolmilters.com barra teste, na descrição de onde você estiver assistindo também vai ter. Você pode fazer esse teste, refazer esse teste sempre que quiser, sempre que precisar, inclusive eu aconselho. E aí, quais são esses fatores? Ela chegou em seis áreas, cinco mais o microfone, seis áreas, que são áreas estratégicas na relação com o trabalho e que o que vai acontecer, o que vai fazer com que seja um fator de risco ou de proteção para o teu bem-estar no trabalho é o quanto que o teu ambiente de trabalho atual é compatível ou incompatível com o que é importante para você. Então, não existe uma medida única para todo mundo, não existe um ambiente de trabalho ideal, até porque os ambientes mudam, a gente muda. Quando você entra numa organização, você tem um conjunto de expectativas e de necessidades e essa organização também. E isso pode ir evoluindo. Então, é importante que não só a gente faça essa verificação do que é compatível e o que é incompatível, trabalhe nessas incompatibilidades e mensure e avalie isso de forma contínua. Vamos às áreas. Recompensa é a primeira. E aí, recompensa, a gente pensa imediatamente grana. Sim, obviamente, precisamos de recursos. E aí a gente fala, primeiro, recursos financeiros, porque é o mais importante até certo ponto, né? Então, não tem como a gente pensar em nada em termos de bem-estar se a gente não tiver o mínimo para se sustentar. A partir do momento que a gente tem o mínimo para se sustentar, a gente começa a pensar nas outras coisas. Ainda em recompensa, a gente tem como que é o reconhecimento onde você trabalha. Você se sente reconhecido pelo que você faz? Você sente que o seu trabalho faz diferença na vida das pessoas de alguma forma? Você sabe como fazer um bom trabalho? Onde você está? Ou você está meio que sem saber para onde ir? Está meio galinha sem cabeça? Não sabe se está fazendo certo ou errado? E não tem muita clareza de quais são os critérios para avaliar o que é um trabalho bem feito? A segunda área é justiça. Essa daí... Cada um desses já dá um vídeo, né? Justiça tem a ver com como é o respeito dessa empresa, dessa organização e desse ambiente de trabalho que você está inserido com outras pessoas em relação ao que você percebe. Cada pessoa tem uma opinião diferente em relação a isso. Então, pode ser que o seu colega do lado ache que a empresa está lidando de uma forma impecável e você acha que está tudo errado e faz parte. De novo, é uma questão de compatibilidade ou incompatibilidade. Se você percebe que a empresa está indo contra o que para você é o correto, o justo, se trata as pessoas de forma diferente, se desrespeita pessoas que você enxerga que deveriam ser respeitadas, isso é algo que pode te ferir. O contrário disso é se a empresa demonstra respeito, se ela demonstra que ela está afim de fazer reparações, se ela está afim de promover justiça e respeito entre as pessoas, se existe civilidade na empresa, isso é um ponto muito positivo. Carga de trabalho, esse normalmente é o fator mais associado ao burnout, por exemplo, mas a própria doutora Cristina Maslak fala que não é o único. A carga de trabalho não é o único fator de risco, é um fator de risco importante e muitas vezes é o mais fácil de ser mensurado, porque a gente vê lá o número de processos que um advogado precisa trabalhar com, o número de clientes que alguém precisa atender, o número de chamadas que precisa atender, o número de horas que trabalha. Normalmente, como é mais quantificável, é a área que a gente normalmente dá mais atenção, mas não é a, normalmente nem é a que tem o maior risco, mas é muito importante também. E a carga de trabalho, ela tem tanto a ver com a quantidade, ou seja, o volume de horas que você trabalha, com a intensidade e a complexidade, ou seja, eu tenho a noção de que eu sou capaz de efetuar o trabalho que eu estou sendo proposto para fazer, eu tenho os recursos para fazer o trabalho que eu sou demandado de fazer, ou eu estou naquele nível que é complexo demais e eu me acho incapaz, eu não tenho os recursos, ou complexo de menos que eu me sinto entediado, eu não me sinto desafiado e aí eu também acabo entrando em sofrimento. Depois a gente tem autonomia. O quanto que eu consigo usar o meu senso crítico no trabalho? De acordo com o que eu gostaria? Eu sou uma pessoa que gosta de criar padrões e gosta de inovar, e gosta de ter controle sobre a sua própria agenda, ou eu sou uma pessoa que precisa de regras e a empresa não me dá regra nenhuma? As pessoas são diferentes. O que é compatível para você neste momento e o que a empresa entrega, o que a equipe que você está entrega neste momento? Comunidade. Como é que são as interações solidárias na sua equipe? Você consegue conversar com as pessoas? Você se sente seguro com o time? Você tem pessoas com quem você conta? Você tem relacionamentos interpessoais que são bons na sua empresa? Ou você se sente sozinho? E, por outro lado, pode ser que você goste de trabalhar sozinho, que você prefira trabalhar sozinho e a empresa força para que você socialize. Então, de novo, compatível ou incompatível? E, por último, sentido e valores. Você sente que o que você está fazendo contribui de alguma forma para algo maior? Você sente que está fazendo algo que realmente faz sentido para você? Os seus valores casam com os valores da empresa? E aí eu, Carol, inseri, por livre e espontânea vontade, duas áreas que eu acho que também são importantes no teste, elas também estão lá, que é identidade. Ou seja, o quanto que eu me sinto confortável para ser quem eu sou e para explorar quem eu posso ser e para expressar quem eu sou e quem eu posso ser nesse ambiente de trabalho. O quanto que eu me sinto confortável para falar, para dar a minha opinião, ou o quanto que eu preciso mascarar, disfarçar. E, às vezes, algumas pessoas, elas nem querem se expressar no trabalho. Para algumas pessoas, é fundamental poder se expressar no trabalho. E, por último, descanso e desconexão, que vem sendo imperativo. É diferente de carga de trabalho. É diferente você ter uma carga de trabalho, ok, mas, ao mesmo tempo, você se sentir culpado quando você desliga o computador. É importante ter essa separação e poder saber, eu consigo ter energia para fazer outras coisas que não sejam trabalho? Eu consigo ter momentos durante o dia, durante a minha jornada de trabalho, entre uma jornada e outra? Eu consigo ter férias? Eu consigo desligar do trabalho mentalmente e emocionalmente? Ou não? Então, reflita sobre essas áreas. Tem uma aula enorme sobre isso no curso de saúde mental no trabalho e no curso de gestão do estresse também. Então, se você quiser entrar mais a fundo sobre isso, tem publicações e muitas coisas a respeito. E eu falo em muito mais detalhes em alguns conteúdos meus. E aí, de novo, o convite para que você faça o teste em caromilters.com barra teste. Você pode fazer o teste a qualquer momento. Eu quero compartilhar contigo a minha evolução na minha relação com o trabalho. Eu fiz, logo que eu publiquei o teste, foi lá para 2021 que eu publiquei esse teste no meu site. E aí, eu fiz uma simulação de como seria o meu resultado. Lá em 2015, quando eu barnautei pela primeira vez. E aí, o score máximo de incompatibilidade é 142. Na época, o meu score retroativo de 2015, vai, seria de 97. Ou seja, 68% de incompatibilidade. Eu estava num ambiente que era quase 70% incompatível com o que é importante para mim. Tinha como dar certo? Tinha como eu me sentir bem? Aí, 2021. Aí, eu fiz um teste no momento presente que eu estava em 2021. E aí, o meu score foi 12. 8% de incompatibilidade. 92% de compatibilidade. Melhoramos. Aí, em 2023, passamos a pandemia. 7. Baixou mais ainda. 96% de compatibilidade. Quase nota 10. Nota 10 não existe, gente. E eu vou trazer para você, porque aqui nós falamos a verdade. Somente a verdade. Mas, porque é importante que a gente tenha esse olhar sincero. Em 2024, eu acabei de refazer esse teste antes de começar a gravar. E o meu score deu 14. 10% de incompatibilidade. Ou seja, teve um aumento significativo. E um pouquinho nos últimos dois anos. E ainda assim, a minha relação com o trabalho, existe 90% de compatibilidade. Que é muito melhor do que 68% de incompatibilidade lá em 2015. Por que a minha incompatibilidade aumentou um pouquinho nesses últimos anos? Ela aumentou principalmente na questão financeira e no senso de comunidade. Por quê? Questões financeiras afetaram a todos nós. E eu também comecei a enxergar o meu trabalho com saúde mental, com promoção de bem-estar no trabalho. De uma forma mais crítica, eu diria, eu tinha menos expectativas em relação aos ganhos financeiros. Eu estava num momento um pouco mais, vamos ver no que isso vai dar. E hoje eu estou mais realista e dizendo, não, mas eu acho que pode ser melhor em termos de ganhos financeiros. Então, algumas coisas eu coloquei como incompatível, porque eu acredito que pode sim ser melhor. E eu percebi a solidão. Eu percebi o quanto que eu estava sozinha nos últimos anos por estar morando em outro país e fazendo muitas atividades online. E hoje, identificando isso, eu sou diferente da Carol de 2021. Então, eu entendo que isso hoje ainda tem espaço para melhorar. E estou atuando nisso. Inclusive, até criei uma comunidade, vou fazer co-working presencial num espaço aqui, tenho trabalhado com parcerias. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e que a gente faça essa revisão periodicamente. Para entender aonde que o nosso trabalho está nos trazendo bem-estar e aonde o nosso trabalho pode ser melhor. E agora eu quero ouvir a nossa especialista convidada de hoje, a doutora Luciana Barucchi. Ela também faz parte, junto comigo e com outras mulheres, de um coletivo chamado GEPAT, que é o Grupo de Proteção ao Adoecimento no Trabalho. Vocês vão ver cada uma delas, algumas delas vão aparecendo aqui com o tempo. Além de mim e da doutora Luciana, a gente tem também no grupo a doutora Alda Caroline, doutora Ana Paula Penha Dias, a Ana Tomazelli, a Isabela Camargo, a Karina Uchoa, a Manu Rios, a Mariana Holanda e a doutora Priscila Reis. Com a palavra, doutora Luciana Barucchi. Olá, meu nome é Luciana Barucchi. Eu sou especialista em riscos psicossociais nos ambientes de trabalho e suas consequências sobre a saúde de trabalhadores. Trabalho especialmente com assédio moral, sexual, organizacional, psicológico há muitos anos. E sou autora do livro Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador, atualmente publicado pela editora Assédio Net, em sua terceira edição. Bom, o tema que me foi proposto foi falar sobre o trabalho pode ser um fator de promoção de saúde como um fator de adoecimento. E, pensando em termos de assédio, assédio moral, assédio de qualquer tipo, em suas diversas manifestações, Mas, algo que eu gosto sempre de comentar é a diferença entre risco e perigo. Você conhece essa diferença? Bom, um perigo no ambiente de trabalho é uma fonte potencial de lesão. É uma fonte potencial, por exemplo, de acidentes ou de adoecimento. Mas, quando a gente fala em risco, a gente já está falando de algo que é mais previsível, de algo que é mais provável, de algo que é mais concreto de causar ou de trazer algum tipo de dano ou lesão. Então, essa seria a diferença entre perigo e risco. Agora, vamos pensar. O assédio seria um perigo ou seria um risco no ambiente de trabalho? Depende. E depende do quê? Depende de como é que a organização lida com a questão do assédio. Se uma pessoa passa por assédio e isso é bem gerenciado, isso é bem visto, isso é bem tratado, a qualidade do vínculo que essa pessoa tem com a organização melhora, se prova curativa, ela se prova curadora. É mais ou menos como a amizade. Se você passa por uma situação difícil e os seus amigos estão lá, a amizade sai fortalecida. Por outro lado, se a pessoa passa por uma situação de assédio na organização e ela não consegue encontrar o apoio expirado e ela não encontra acolhimento e ela se sente revitimizada muitas vezes após tentar trazer o assunto, após tentar falar sobre isso, nesse caso, a qualidade do vínculo deteriora e a situação de assédio que, num primeiro momento, poderia ter sido um fator promotor de saúde por aprimorar o vínculo, acaba se tornando, então, neste último caso, um fator que prejudica a qualidade do vínculo, que prejudica a qualidade desse apego, que se torna um apego inseguro, que vai se traduzir num ambiente de insegurança psicológica. Muito obrigada. Olá, eu sou a Alda Carolina, sou psicóloga do trabalho, doutora em psicologia, atualmente eu sou especialista em saúde mental do trabalho e estou na coordenação do nosso Instituto de Psicologia. Recebi um convite da minha querida amiga Carol Mildes para falar sobre um tema que eu adoro e como o trabalho pode nos curar à medida também que ele pode nos adoecer. O trabalho, e eu costumo dizer que o trabalho ontologicamente ele nos constitui enquanto sujeito. Ele pode ser fonte de vida, mas ele não precisa ser a nossa vida. Então, à medida que o trabalho pode ser algo que nos identifica, eu digo quem eu sou, eu me posiciono, eu crivo status, ele também pode ser algo que nos fere, que nos machuca, que nos produz amputação do nosso poder de agir frente à vida e frente ao próprio trabalho, né, que em muitos casos do adoecimento provoca isso. Um dos temas que eu venho trabalhando atualmente é a produção de saúde mental, de bem-estar e a proteção dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A nossa atividade tem sido proteger o trabalho, cuidar do trabalho, que por consequência a gente cuida do trabalhador. Então, eu venho discutindo muito como implantar esses processos de saúde mental, trabalho, qualidade de vida. E aí a gente entende que isso só é possível dentro de uma perspectiva de coletividade. Para nós, saúde mental é um ato coletivo. Entramos dentro dos cenários organizacionais para prover educação, prover conhecimento e intervenção. Trabalhamos junto aos comitês, às comissões de qualidade de vida, de combate ao assédio moral no trabalho. Tudo isso são elementos que previnem adoecimento e previnem, né, são protetores dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Promoção, prevenção e assistência e cuidado é alvo nosso. A gente cuida da saúde, saúde mental, cuida do bem-estar, cuida da qualidade para evitar o adoecimento. Então, hoje, trabalhar com saúde mental é um tema caro, é um tema que nos exige ter conversas difíceis dentro do cenário organizacional, nos exige preparar outras pessoas como multiplicadores desses espaços, quebrar barreiras frente ao que? Os conceitos estabelecidos sobre saúde mental, né? Muitas vezes a gente trata a saúde mental como algo individual, como algo do sujeito, como falta de resistência dele a esse processo de trabalho, quando na verdade a gente precisa pensar o conteúdo, as tarefas, as condições, as relações socioprofissionais, a forma como isso está sendo gerido, organizado, se eu tenho temas como assédio, violências de um modo geral, capacitismo, militarismo, conflito geracional, quando eu tenho esses temas com livre circulação, quando eu tenho esses temas que são combatidos nos cenários organizacionais através de equipes de mediação e soluções de conflitos, através de estruturação de gestão de pessoas e diretórios de saúde e segurança, vinculados a proteger a vida e a saúde desse trabalhador, eu tenho a proteção da saúde mental. Então hoje, pra nós, a nossa grande luta é que saúde mental é sim um ato coletivo e o cuidado é de todos nós. E agora que a gente já trouxe algumas dessas reflexões, ouviu a doutora Luciana e ouviu a doutora Alda, eu quero te trazer alguns pontos de reflexão por onde começar hoje. Então vamos lá. O primeiro, reflita onde é que está o seu ponteiro na sua relação com o trabalho hoje, aqui e agora. E o que que está o seu alcance pra que ele seja uma fonte de cura? E onde, em que momento e que pedacinho do trabalho pode ser pra você ou já está sendo uma fonte de cura? Existe algo no seu trabalho, alguma relação, algum vínculo, algum projeto, alguma pequena vitória que você sente que te faz bem hoje? Será que você celebra isso bastante? Três, faça o teste carolmiltors.com barra teste e coloca um lembrete pra refazer esse teste cada seis meses, um ano, três meses, a periodicidade que você achar importante. Observe a sua progressão, observe os pontos de atenção, onde é que você percebeu que tem mais compatibilidade, celebre esses pontos, observe onde tem mais incompatibilidade, trabalhe nesses pontos, converse com outras pessoas sobre esses pontos. Veja o que melhora ou o que pode ir piorando pra que você possa também ir cultivando a cada dia um pouquinho mais de bem-estar no seu trabalho. Quatro, lembra, o mal-estar no trabalho não é normal. A gente não pode continuar normalizando o sofrimento no trabalho. Não é normal, não pode ser normal. Pensa comigo, pensa com a gente. Como é que você consegue promover o bem-estar no seu trabalho, no seu dia-a-dia e também, como é que você consegue promover o seu bem-estar do seu dia-a-dia e também, de uma certa forma, estender isso a quem está perto de você. Eu lembrei, enquanto eu estava fazendo o roteiro, de uma história que uma pessoa do Burnout Tados Anônimos contou no último encontro, no encontro de aniversário de setembro, em que ela fala que ela começou a fazer natação, que hoje ela tem vários hobbies, que é algo que quando ela teve o burnout, que já faz alguns anos, ela só sabia trabalhar. O trabalho era a única área que fazia algum sentido na vida dela, que ela devotava a energia. E hoje ela tem hobbies, ela foi descobrindo coisas que ela gosta de fazer, uma delas é a natação. E ela foi fazendo amigas nessa natação e uma dessas amigas, um dia, ela convidou para sair ou para tomar alguma coisa depois da aula e essa pessoa disse para ela, não, mas eu não posso porque eu preciso ficar no escritório até mais tarde. E ela disse para essa amiga, mas não precisa? Por que que tu precisa ficar até mais tarde? Ah, porque o fulano pediu para eu entregar? E ela disse, mas quão importante realmente é? Será que realmente tu precisa dizer esse sim hoje? Será que é realmente inadiável? E aí, simplesmente nessa... dela levantar esse questionamento de algo que parecia inquestionável, que parecia que eu precisava fazer, que eu precisava obedecer, ela levantou essa possibilidade de eu não preciso ficar até mais tarde hoje? Vou conversar, vou negociar. E neste instante, neste dia, essa pessoa conseguiu socializar, conseguiu fazer algo que fez bem para ela e conseguiu ter algumas horas de trabalho que seriam desnecessárias, dispensadas. Isso resolve o mundo do trabalho? Não resolve, mas ajudou naquele momento a fazer uma diferença. Coloca aqui nos comentários alguma outra reflexão que você possa ter tido, algum ponto de recomeço que possa estar fazendo sentido para você nesse assunto hoje. Obrigada e parabéns por ter chegado até aqui, nesse episódio e nesse instante da sua vida. Vou te fazer um convite. Respira comigo e nota por um segundinho onde é que você está exatamente agorinha, quem você é, aqui e agora. Tira uma fotografia mental desse momento presente. No próximo minuto, o agora já é outro. Guarda isso com todo amor e carinho só para você. Se você gostou do que ouviu e que assistiu, siga ou se inscreva onde você estiver vendo esse podcast, essa série. Deixe a sua curtida, a sua avaliação com 5 estrelas para nós. Essa é a melhor forma de nos ajudar para que essa mensagem possa chegar a quem esteja precisando desse recomeço. Lembrou de alguém enquanto nos ouvia? Envie esse episódio e comece aí, de repente, uma conversa muito significativa com alguém. Te convido também para fazer parte da nossa comunidade online de cultivo contínuo de bem-estar no trabalho, com encontros mensais, sessões de trabalho focado em conjunto, conexões potentes de conteúdos exclusivos. Quero agradecer a Nanda Rebouças, Fernanda Camilo, Stephanie Mota, Giovana Castilhos e aos demais membros fundadores da nossa comunidade que já estão entrando nessa comunidade recém-lançada e você pode conhecer e testar por 7 dias grátis em comunidade-recomeçar.com. Você me encontra como arroba carolmilters no Instagram, threads, LinkedIn, YouTube, Spotify, TikTok, raramente, e Blue Sky mais raramente ainda. Esse episódio é editado por Henrique de Rosa e a trilha é de Marcelo Correia. Obrigada mais uma vez, cuide-se sempre bem e até o próximo. Obrigada.